Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra falar mais um pouquinho de Guardian Tales Chegou o update aqui no Coreia, família Mundo 13, como vocês podem ver tá aqui em cima Chegou a escavação dos meteoros da guild Vamos ver tudo isso aqui, cara Mas primeiro, vamos dar os tiros Vamos ver os status do novo herói E vou dar os tiros no herói aqui Vamos começar atirando Vamos lá, o novo herói É a filha da Peltivice Parece muito, né? Parece muito a Peltivice É... A habilidade dela é mili-ataque, cara Muito legal Mais um mili-ataque aí Pro... Pro time de fogo Tem bastante ataque 1k de ataque Defesa muito ruim Então, sei lá, né? Como é que ela vai sobreviver Que a defesa dela tá pior que a do Garão Deixa eu ver O Garão tem a pior defesa do jogo Ele é bem papel Caraca, tem 30 a menos que o Garão, cara Que loucura É a nova papel do jogo Ataco os inimigos com chute de fogo Deal damage Ignition Pega o poder de fogo Aumenta o ataque speed Fire and Bleach 25% Na ultimate 250% de DPS Demand Concentra de Flame Kick Um chute concentrado E aumenta o critical hit Dos aliados em 10% Por 10 segundos Legal Essa passiva aqui é legal, cara Taxa crítica É... Quando acerta o Fire and Bleach Aumenta a defesa em 25% Por 5 segundos Usem o Ignite Assault Aumenta a defesa em 25% Por 1 segundo Aumenta a defesa em 50% Mas é pouco Não sei, cara Aumenta... 50% de nada Quanto é que é, rapaz? Enfim, não sei Vamos ver se ela vai ser boa ou não Vamos dar os tirinhos aqui nela Já vamos falar sobre o banner, né? O banner vai ser ela A nova heroína São todos os personagens de fogo Como é que é o nome dela? Cintila Cintila? Sei lá como é que fala isso A Lucy também voltou Muito boa A Lin Também ótima E a Peltivice Então esse é o... Os próximos banners aí Personagem nova Lucy Peltivice E Lin Vamos dar uns tiros nela aqui Vamos ver, né? A gente tem... Bastante diamante Vamos tentar pegar a menina aqui Vamos ver o que acontece Vamos avaliar Coreia Aqui a gente não pega nada Há tanto tempo Será que a gente vai conseguir agora? Vamos ver Não acredito De primeira família Olha isso De primeira Uma caixa branca Será que a... A Zika saiu? Ah, mas... Tá bom, né, cara? Já tem Mas tá bom, pô Cinquentinha Vamos de novo Rapaz, agora sim, hein? Tô sentindo a pressão agora, hein? Vamos lá Magic Pixel É o momento Ó Não acredito, rapaziada Duas em sequência Agora vem, hein? O outro foi só esquenta Vamos família É o momento Ó Ah, velho Se eu conseguir pegar o boneco Se eu conseguir pegar o boneco Vamos Voltamos ao normal Vamos, rapaziada Faz a boa aí, Coreia Vem etiqueta vermelha, pelo menos Vamos, Magic Pixel Faltam dois tiros Venha, 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 venha Agora Acabou a sorte do Coreia, rapaziada É o último É garantido, rapaziada Vamos ver Vamos ver se vai vir no último Nossa No último do último Caraca, rapaziada Será? Vai vir outro repetido? Cara, o pior é que eu quase não tenho herói no Coreia E só vem repetido Vamos, vamos Personagem de novo Vamos Aê Petona de novo, rapaziada Vamos MK A menina não tá aqui Mas se é MK Ou a Verônica Ou a A Noz Não, a Noz eu já tenho A Verônica Cavaleiro e MK É, cara Infelizmente Não veio A menina nova Mas a gente conseguiu três caixas Em Não sei quantos tiros a gente deu Foram seis tiros Seis tiros, né Tá bom, cara Tá bom pra caramba Tá bom pra caramba Eu vou pegar ela no quilômetro Vamos pegar ela no quilômetro Mesmo sem arma Que aí a gente participa do evento com ela Tem um evento que vai precisar dela Vamos pegar ela aqui Beleza Vamos falar sobre o evento dela O evento dela é aqui, a Lilith Tower Tá vendo? Você precisa dela pra pegar 50% a mais De ponto Aqui no Rift Play E quais são as recompensas Aqui da Lilith Tower Uma cartinha muito louca Estamina Fragmentos Vamos pegar aqui Que a gente acumulou de pontos Despertar Mais despertar Relógio Quilômetro Ó A arma da Kayuki Rapaziada Eu sei que tem gente Que até hoje Não conseguiu pegar uma E tá aqui, ó Que beleza, né A arma da Kayuki Muito bom Aí o anelzinho Mais despertar Bastante despertar Fragmento Só que infelizmente Não deu pedra de reset Que nem a marretinha Não deu pedra de reset 500 Dima Muito bom Quilômetro e tal Um ótimo evento Só que não deu pedra de reset Mais uma vez, né Cara Eles estão Deixando a desejar Nesse ponto O mundo 13 Saiu também Esse evento De escavação de meteoro Eu vou fazer um vídeo Só pra ele Pra não ficar muito grande, né Mas É um negócio Que você escava aqui Por exemplo Aquela pedra de reset De status Pedra de reset De status Reset de status Aqui é gold Aqui é xp Marreta E aqui vem o mix, né Gold, xp, marreta Mix de tudo Então vão ter vários tipos De meteoro Vai depender da sorte Acho que o melhor meteoro São esses aqui, né Pedra de Mudar status Mas depois nós vamos Falar sobre isso direitinho Falar sobre as regras E tal Aqui é só pra dar um Mostrar o que que tá vindo, né No update Uma coisa nova Que chegou, rapaziada Uma nova forma De você Pegar a estamina Agora você clica aqui Tá vendo Você não precisa ir lá Na lojinha Pra comprar a estamina Você clica aqui no mais Ele já Já puxa o pop-up Aqui E você compra a estamina Que você quer Né Isso chegou nesse update Também O que que mais chegou Nesse update É A Marina Foi Teve uma alteração Na Marina Eu vou deixar na tela aí É As modificações Serão feitas Para que o ataque E o movimento Sejam possíveis Imediatamente Após o lançamento Da determinação Do bombardeio Da frota salva Então quando ela lutar Que a Marina hoje Como é que é Ela luta, né Ela para Pra dar aquela ultimate E fica parada Mas agora Com a modificação Ela vai conseguir Lutar andando Eu tenho a Marina Aqui com arma Não sei Se eu tenho a Marina Eu tenho a Marina Mas eu tenho a Armada Vamos entrar na Guilda E a gente testa isso Não sei se eu tenho a Armada Ah, tenho Ó Vamos ver Bom Ali não mudou nada Vamos ver se andando Ué Eu acho que não mudou nada Cara Ela ainda dá aquela travada Que mudança é essa Modificação serão feitas Para que o ataque E o movimento Sejam possíveis Imediatamente Após o lançamento É, parece que não mudou nada não Cara Ainda tá Ainda dá pra bugar ela ainda Cancelar no caso É, não mudou nada não Na minha opinião Tá igual Mas enfim Essa foi a mudança Que teoricamente teve Mas não sei Pra mim tá igual a Marina Vamos falar aqui Sobre as skins O que que veio Sobre os pacotes O que que veio Veio um pacote De nove mil gemas Veio um pacote De dois mil e setecentas gemas Trinta e cinco tiros Pode comprar três Quatro vezes Caro né Awakening Package Pegar as pedra De despertar Estamina Quinhentos de estamina Ó Vinte e seis reais Dá pra comprar três vezes Então esses são os packs novos Quinhentos de estamina Pacote de despertar Pacote de tiro Com diamante E pacote de diamante É, bem caro Bem caro Fantasias Cadê as fantasias? Chegou a MK Carregando Os drones As caixas brancas Aqui pra nós A menina nova A cintila Bem estilo Marina Marina tem uma fantasia Assim também E voltou a suvaco Com a detetive Aqui Porque elas fazem um combo Essas quatro skins Aqui Então vou ter que comprar Não tinha comprado Essas duas Que nada de combo Agora como entraram Pra combo Vou ter que comprar As quatro skins E as que voltaram Aí Foram essas aqui Equipamento Tem dois equipamentos novos Essa garra Garra não é luva Desculpa E a metralhadora Aqui Da hora né Super fantasia Nenhuma Nova O que mais que veio? Vamos ver aqui No mundo 13 Um negocinho Que eu achei Muito irado Cara Você vem aqui No mundo 13 Quando você faz 100% No mundo 13 Olha só Isso aqui Cara Olha essa Gremory A Gremory Da sua arte Cara Muito louca Cara Pra mim Poderia ser Super skin Tranquilo Que skin Da hora Essa da Gremory Cara Eu gostei Bastante Então O mundo 13 Eu vou fazer Os vídeos Sobre cada fase Só que Eles só vão liberar Três fases E as próximas fases Só vão ser liberadas No próximo update Não é nem na próxima semana Então Vai Esse mundo aqui Vai ser lançado Aos poucos né Vai demorar Um pouquinho Mas eu tô ansioso Pra ver O que que acontece Nessa história Aqui rapaziada Vamos ver Na live Inclusive O link Tá na descrição Se quiser ver Essa história Vamos estar jogando Lá Mais tarde Fazendo A boa Com a chegada Do mundo 13 O level máximo Aumentou né Quem fechou O mundo 12 O level máximo Subiu mais Três levels Tá vendo Quem já tava Level 80 Fica instantaneamente 83 Ah mas tá 82 Mas vê o level up Aqui ó Então é instantaneamente 83 Não vai ter que gastar XP nenhuma Com quem já está upado É só Pronto Max level Ué Opo Tá vendo É só Um Um Totózinho No level up Bem tranquilo Agora Quem não estava Level máximo Tá vendo 80 Vai ter que Gastar um pouquinho De XP Eita Tá bugado Isso aqui Hein É Bugou Legal Enfim É O level máximo Não só Dois personagens Os itens também Vão pra level 78 Mas você vê Eles deram Bastante XP Cara A gente quase Não vai ter que gastar Com XP Então Vai ser tranquilo Três levels Extra na conta aí Show de bola Vai ficar mais forte O jogo vai ficar mais fácil É Vamos falar sobre as quests Ó Chegaram quests novas De challenge Challenge não Desculpa Beginner A missão De terminar O mundo 13 Ó Terminar o mundo 13 Despertar Despertar Gold XP Então Três novas missões Aqui Do mundo 13 E o evento É a missão De fazer o rift Do evento E gastar estamina Então Fazer o rift 60 vezes E gastar 6 mil De estamina Não é isso? É Então Gastando estamina Você pega Pelt Vici Lean E fazendo o rift Você pega Lucy E a A personagem nova Você pega Durante o evento Aqui Na pontuação Do evento Tá vendo? O fragmento dela Então é isso Rapaziada Essas foram Todas as novidades Que vão vir no próximo update Você gostou Cara? Se você gostou Deixa seu like Não esquece Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos novos vídeos Beleza? E pra Ver esse conteúdo Aqui Ao vivo Cola na live O link Tá na descrição Vou tá lá Fazendo live Hoje De Guardian 3 Mostrando Todo o conteúdo Do Mundo 13 Beleza? Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês fiquem bem Abraço a todos Até a próxima família Tchau 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 Tchau